O Grafitão comemora seus 25 anos aqui em Upanema e a festa acontece, porque já são 4h30 da manhã e a galera tá aguardando o Grafitão Saulo, meu amigo Kaká, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Falsana TV e a cidade de Upanema. Primeiramente, Raios, muito obrigado aí mais uma vez, né, por estar nos recebendo aí com todo esse carinho que vocês têm, essa galera maravilhosa aí de Mossoró, a galera de Upanema, de Areia Branca. É muito bom, né, sempre que a gente vem aqui a gente é recebido com todo esse carinho que a galera nos passa. E é isso aí, 25 anos de muita história, de muito amor, de muita coisa boa com essa galera massa aí que a gente vem vivendo. De Grafite. É isso aí, de Grafite também. Muito bem, olha, ressaltando que esse é o segundo show da noite, porque o primeiro aconteceu com minha amiga Leomala na C Produções, na Tropical, em Areia Branca. Kaká, o que as pessoas gostam mais do Grafite, o que se torna tão fiel nesses 25 anos, é por ser vocês uma banda de todos os gêneros ou por ter a pisadinha como referência? Não, eu acho que é por causa de todos os gêneros mesmo, né, porque Grafite, tanto ele abrange a galera hoje jovem e aquela que já passou, as pessoas mais, mais, é, o que eu quero dizer assim? As mais antigas, os mais adultos? Os mais adultos, é, porque começa na adolescência, o cara casa e deixa de ir para as festas e vai vindo os filhos, é assim, passa de geração a geração. Olha, um comentário, eu vou até voltar com você novamente, um comentário que você fez na gravação do DVD, que muitas pessoas se formaram crescendo Grafite. Essa, completando o que você realmente fez agora, o que você ressaltou, muitas pessoas, muitas gerações se formaram curtindo a banda Grafite, curtiram o Grafite dos anos 60, dos anos 70, cantando assim um flashback, e hoje curte a modernidade do Grafite. Onde é que venham, como é que vocês trabalham para fazer tudo isso e não deixar no coloquial, a peteca cair? É, 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 sempre procurando renovar, a, é, a, entrar no sistema da música, né, a música sempre vem fazendo, ela vem evoluindo, muda, ela muda com o tempo. Então o Grafite foi mudando, foi se adaptando ao estilo que está tocando hoje. Não que não deixamos de tocar as músicas antigas, mas temos que entrar no sistema da música, que hoje em dia é forró, é funk, é tudo isso. Então o Grafite está nessa onda de pisadinha e a rochadeira. Quem é o catador dessas músicas? Porque tem muitas delas que você fica só com o Grafite, né? Tem, tem, o catador disso sou eu que entro na internet e vou pesquisar as músicas. É, tanto que hoje, agora, agora no Carnatal, como passamos agora no Carnatal, lançamos a música do Grafite, que sou grafiteiro por amor, que é uma música de autoria minha e tá aí. Lançamos no Carnatal e tá bombada em Natal. Uma rochadeira. E na verdade, na verdade é isso, é, tudo que a gente lançar, tudo que o KK escolhe, tudo que a gente lança, no outro dia já tá na boca do povão, a galera já tá cantando. Jogo hoje na internet, quando vou no show já, primeiro show, já é sucesso já Todo mundo cantando já Interessante sucesso que toca na 93, como Viva Bagaceira, Vida Louca Entre outras músicas também que vocês tocam, nada de comparativo Então a banda vem ganhando o seu destaque Nunca vocês deixaram de tocar nas rádios Nunca deixaram de fazer os grandes carnavais do Rio Grande do Norte Agora uma pitadinha, já que você é o catador e tá dentro da banda mais tempo Mais tempo não, faz parte da história Por que o grafite não chegou na mídia nacional? O que é que tá acontecendo? Alguém tá causando um empecilho ou vocês não se interessaram por isso? Não, isso é o seguinte, é porque o Júnior, que é o responsável pela parte burocrática da banda Ele é o tipo do cara assim, ele como tá bem por aqui, deixa acontecer, entendeu? Aí mais recebendo propostas pra São Paulo, Rio, Bahia, entendeu? Nesses lugares já chamaram pra fazer show lá Vocês chegaram aí? Chegamos aí, Bahia, Tocamundo na Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Rio, já fizemos Mas pra estourar, ainda não aconteceu ainda, né? É prova que santo de casa, no caso do grafite, faz milagre Faz milagre do santo, é isso aí Inclusive, nós temos muita coisa boa aí reservada pra 2014 E inclusive até... Não, tá adiante, tá adiante, tá adiante Inclusive até uma coisa assim, fora do país já Mas aí é surpresa, a gente tá em negociação ainda Eu quero saber, primeira mão pra eu mandar pra galera de casa, tá certo? Com certeza, com certeza Assim que a gente confirmar, Forrozão na TV, Raio Socarlos, é primeira mão Primeira mão, então valeu, Cacá, tudo de bom Um abraço pra vocês, obrigado Mais um brinco Cabeça, ombrinho, peitinho, bumbum Cabeça, ombrinho, peitinho, bumbum Cabeça, ombrinho, peitinho, bumbum Coloca o dedinho na boca Não desce, papai Desce, remexe e agora desce Desce, remexe e agora desce Desce, remexe e agora desce Eita, liga, vai Quebra de fora Eu tô na roda A gente chega na balada Chamando atenção Com a barca rebaixada Com o red na mão Da garota em geral Ficam tudo oriçadas Olhando para mim com essa cara de malvada Eu tenho dinheiro Eu tô na moda Sua mãe quer ser minha sogra Sua mãe quer ser minha sogra Vai Eu tenho dinheiro Eu tô na moda Sua mãe quer ser minha sogra Sua mãe quer ser minha sogra Eu tenho dinheiro Eu tô na moda, sua mãe quer ser minha sogra Sua mãe quer ser minha sogra Eu tenho dinheiro, eu tô na moda Sua mãe quer ser minha sogra Sua mãe quer ser minha sogra Vai quebra de manhã Quatro horas amanhã a festa já acabou O que eu vou fazer, eu vou fazer amor Quatro horas amanhã a festa já acabou O que eu vou fazer, eu vou fazer amor Quem vai, quem vai fazer amor comigo Mulherada já tá louca, joga a mão e dá um grito Quem vai, quem vai fazer amor com papai A mulherada se prepara, vai Vou te pegar, vou te pegar todinha Se prepare negona que a noite vai palmadinha Vou te pegar, vou te pegar todinha Se prepare negona que a noite vai palmadinha Vou te pegar, vou te pegar todinha Se prepare negona que a noite vai palmadinha Vou te pegar, vou te pegar todinha Se prepare negona que a noite vai palmadinha Quatro horas da manhã A festa já acabou O que eu vou fazer? Eu vou fazer amor Quatro horas da manhã A festa já acabou O que eu vou fazer? Eu vou fazer amor Quem vai, quem vai Fazer amor comigo Mulherada já tá louca Coloca a mão e dá um quinto Quem vai, quem vai Fazer amor com papai Mulherada já se prepara Vou te pegar Vou te pegar todinha Se prepare negona Que a noite vai palmadinha Vou te pegar Vou te pegar todinha Se prepare negona Que a noite vai palmadinha Vou te pegar Vou te pegar todinha Se prepare negona Que a noite vai palmadinha Vou te pegar Vou te pegar todinha, você quer pra ir melhor daqui a noite Vou te pegar, vou te pegar todinha Se prepare nem quando a noite vai paladinha Vou te pegar, vou te pegar todinha Se prepare nem quando a noite vai paladinha Mas vou te pegar, vou te pegar todinha Se prepare nem quando a noite vai paladinha Vou te pegar, vou te pegar todinha Se prepare nem quando a noite vai paladinha Vai Jamile E essa é a nova onda que te pega e te esculacha As paquitas vão por cima e os paquitos vão por baixo E essa é a nova onda que te pega e te esculacha As paquitas vão por cima e os paquitos vão por baixo No calor dessa danquinha vai rolar a pegação Com a pegada paniquete vai rolar muita pressa Pega a garra, desliza e pum 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 Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, alequinha Balança, balança, balança Balança, balança, balança Pega a garra desliza e pum Pega a garra desliza e pum E essa é a nova onda que eu te pego e te esculacho As paquitas vão por cima e os paquitos vão por baixo Essa é a nova onda que eu te pego e te esculacho As paquitas vão por cima e os paquitos vão por baixo No calo dessa dancinha vai rolar a pregação Com a pegada paniquete vai rolar muita pressa Pega, agarra, desliza e pum 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 Olha, balança, 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 balança Balança, balança Olha aqui, não Balança, 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 balança Balança, balança Pega, agarra, desliza e pum 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 Pega a garra, desliza e pum Pega a garra, desliza e pum Pega a garra, desliza e pum Eita! E pega a pente Pega a garra, desliza e pum Pega a garra, desliza e pum